90% dos apostadores são viciados. Você está nesse percentual? Vamos lá. Você está entre os 90% dos apostadores que são considerados viciados? É hora de mudar, né? Muitas pessoas buscam milagres para ficar milionárias nas apostas esportivas. Se juntam a grupos VIP que prometem resultados incríveis, acabam apenas seguindo a manada. Mas a verdade é que se você não investir primeiro em conhecimento e mindset, esses resultados nunca virão. É hora de mudar essa realidade. A mentoria Projeto da X é diferente, pois eu filtro as pessoas que não estão dispostas a investir em conhecimento e mudar seu mindset. Isso faz com que a nossa comunidade seja forte e seus resultados sejam acima da média. Não se conforme em ficar na manada. Invista em você e em seu conhecimento. Se você quer mudar de vida e fazer parte da nossa comunidade de sucesso, me siga e confira essas e outras dicas que eu tenho a te passar agora. Primeira, leia o livro O Milagre da Manhã. Dois, confira o canal do Joel J no YouTube. Ele passa diversos ensinamentos para a vida. Três, confira o canal da Luiz e Barsi, Ações Garantem Futuro. Aqui você terá uma visão sobre investimentos, que é primordial aqui nos nossos investimentos esportivos, que é uma fatia desses investimentos. E sucesso nas suas escolhas.